Salve, salve, internuta! Bem, minha gente amiga, acabei de ficar sabendo, faleceu vítima da Covid-19, Edileu Zalós, candidata a vice-prefeita em Boa Vista pelo MDB. Edileu Zalós tinha 57 aninhos e disputava as eleições pela chapa do MDB. Estou noticiando o falecimento de Edileu Zalós, candidata a vice-prefeita pela chapa do MDB. Pois é, minha gente amiga, candidata a vice-prefeita na chapa do MDB, Edileu Zalós, faleceu aos 57 anos, vítima da Covid-19 na manhã deste domingo. A informação da morte foi divulgada pelo comitê de campanha do candidato a prefeito Arthur Henrique, do MDB, com quem Edileu Zalós concorria no pleito. A colocação suspendeu as atividades de campanha por 24 horas. Abre aspas, a coligação, o trabalho continua e o MDB lamentam informar o falecimento de nossa candidata a vice-prefeita Edileu Zalós. Edileu Zalós faleceu no dia de hoje em decorrência da Covid-19. A campanha de nossa coligação em todas as suas frentes será suspensa pelas próximas 24 horas. Comunicou aí, minha gente amiga, a nota. Bem, gente, Edileu Zalós estava internada na unidade de tratamento intensivo do Hospital Geral de Roraima, desde a última quarta-feira, dia 21. Edileu Zalós deixa marido e filhos. Ela nasceu na Paraíba e morava em Roraima há 20 anos. Formada em administração, pós-graduada em gestão social e especialista em gestão social e políticas públicas. A candidata foi apresentada como a vice-prefeita do candidato Arthur Henrique no dia 15 de setembro durante convenção virtual. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos. Enfim, uma perda ilamentável da candidata à vice-prefeita em boa vista.